Eu vou aproveitar esta maré de agradecimentos pela parte do Sr. Presidente da Câmara e quero reconhecer que de facto o Sr. Presidente foi fundamental para a reestruturação da Câmara Municipal quando chegou ali, deparou-se com certas situações, todos nós, e que o objetivo de facto era a reestruturação, mas também mais a investimento. E aproveitando o investimento, eu olho para uma magnífica paisagem que tem corrido o mundo, que está por trás das costas do painel e vejo ali uma mão cheia de nada, reporto concretamente a falta de um PDM e de um POCO para aquela zona, como o todo o Porto Santo. É incompreensível também que não tenhamos aqui no Porto Santo um PDM onde se possa apostar, além do parque industrial que já temos, mas em grandes empresas para vir para cá. Neste preciso momento há duas empresas a aguardar o levantamento do PDM por parte do Governo Regional e proposta da Câmara Municipal. Por vezes o que acontece é que nós, porto-santenses, não chegamos ao Governo Regional com os devidos projetos para Porto Santo. Falamos, falaram uma coisa, os projetos em cima da mesa são outros. E isso o Sr. Presidente do Governo Regional também já lamentou tal situação que por vezes falamos, mas que os projetos não chegam ao guacento. E é nesse sentido que temos dois investimentos grandes, um de 4 milhões de euros e outro de 650 mil euros, e não podem entrar no Porto Santo, aliás, querem fazer no Porto Santo, não podem começar a investir, porque o PDM está a travar essa situação. Portanto, o Porto Santo tem que ser revisto em termos de indústria, em termos de agricultura, em termos de recursos de mão de obra e de recursos naturais também têm que ser aproveitados os que existem. Eu aqui deixava algumas suas questões. O Governo Regional fez muito investimento no Porto Santo, que aqui ainda ninguém falou. Fez o melhoramento da rotunda, de algumas estradas, da estrada da Camacha, melhorou uma série de obras aí, e gostaram à volta, salvo erro, e não queria falhar mais 8 milhões de euros, uma coisa assim qualquer. E nesse sentido é preciso mais, o Porto Santo precisa mais, o Porto Santo precisa de um polo tecnológico aqui do Porto Santo, da Universidade da Madeira, o Porto Santo precisa de cativar os jovens que saem do Porto Santo para tirar os seus cursos lá fora e voltar para cá. A solução para isto era estender a zona franca da Madeira a Porto Santo. Os impostos ficam sempre na região autónoma e aqui desenvolvíamos o Porto Santo e criávamos postos de trabalho, a exemplo do que está a passar na Madeira. Outra situação também que tem que ser resolvida e urgentemente é os custos aeroportuários que o Porto Santo tem. As taxas aeroportuárias não permitem, como o Presidente Apodácio disse, entre linhas, que se tenha mais gente a entrar no Porto Santo, porque os custos dos aviões aterrar no Porto Santo é o segundo custo, o primeiro custo mais alto a nível nacional. É mais caro aterrar no Porto Santo, entrar no Porto Santo, do que o próprio Algarve. Isto é incompreensível. Depois, aqui, teríamos, e todas algumas questões, se algumas delas quiserem ser aproveitadas, para este executivo ou para o próximo que venha. O Covid, não aproveitamos esta infelicidade para promover o Porto Santo. Era promover o Porto Santo como ilha. A nível mundial, temos a concorrência, entre aspas, do Corvo, mas o Porto Santo é um caso sui géneros. É um caso não é atípico, não é atípico e é atípico. Portanto, nesta matéria, devemos promover o Porto Santo. Se vamos ter 40 mil pessoas, teríamos muito mais gente. O Porto Santo não comporta, teríamos que arranjar soluções. Neste preciso momento, para fazer face a isso, há o desemprego. O desemprego do Porto Santo, enquanto continuar com esta forma dos pagamentos, do desemprego, às pessoas, não vamos ter sempre problemas ao longo de muitos anos. Porquê? Porque os que estão no desemprego ganham à volta de 400 e poucos euros e fizeram um primeiro contrato de trabalho para a restauração ou para a hotelaria, são à volta de 600 euros. Já sabe que ninguém quer ir trabalhar cerca de 10 ou 12 horas por dia por 600 euros, onde pode estar em casa a ganhar 400 euros. Eu proponho ou sugeria que fizéssemos para Porto Santo, nesta matéria, o seguinte. A exemplo do que se está a fazer com os domandos para Porto Santo, captar o nome das Porto Santo, criando condições, não é o Governo nem a Câmara. Somos todos nós, hoje responsáveis por isso, trazer pessoas do desemprego da madeira para Porto Santo, para fazer face às necessidades que o Porto Santo tem nos meses mais altos. Repórter concretamente da Abril de Setembro. Porquê? Há muita gente do desemprego da madeira. Criávamos as condições cá em parceria com as unidades hoteleiras, com o alojamento local, com a restauração, para que essa gente pudesse comer a preços mais baixos, dormir a preços mais baixos, e captar essa gente para ver, fazer face no verão à indústria chamada hoteleira. Nesse sentido, também não há que esquecer. As marinas do Porto Santo têm que ser requalificadas. Mas é urgente. Temos ali umas marinas que já estão, se quiserem, isto é um termo meu, caduca, caducas, é preciso serem revitalizadas, é preciso captar esse turismo. Turismo nato é muito importante para Porto Santo, como já deu exemplos na altura que o Clube Naval estava no Ajo. É necessário também repensar os transportes. Eu vou-me atrever aqui, vocês podem pensar o que quiserem. Este barco para Porto Santo tem que ser repensado. Temos de ter um melhor barco para Porto Santo. Há que repensar já num projeto de um novo barco. Há que desafiar os empresários do Lume Marinho que repensem um novo projeto. E este tem que ser novamente um projeto tripartido. Governo, empresários privados e União Europeia. Esta situação do barco já está, já está, portanto, ultrapassada, porque já tem os seus anos de vida. Esses anos foram os anos que, de facto, foram projetados para que este barco, de facto, trasse e via-me desasse. Também quero aqui, e no seguimento do Conselho Presidente da Câmara, transmitir, contou com todos aqueles que estiveram ao seu lado, durante o seu mandato dos 4 anos, você sabe que teve sempre, da parte do Macho Porto Santo, a seriedade necessária e objetiva para resolver os assuntos que a Câmara Municipal queria para o desenvolvimento local, nomeadamente, o prédio, o imóvel da Câmara Municipal. Aquele contrato que foi efetuado anteriormente, o senhor, e dou-lhe os meus parabéns, foi viabilizado, deixando de pagar 27 milheiros por mês para pagar à volta de 100 mil. Quem viabilizou esse projeto foi o Macho Porto Santo. E o Sr. Presidente sabe disso, não foi o PS. A Life Dunas, Life Dunas, também foi o Macho Porto Santo, viabilizou. A Biosfera também foi o Macho Porto Santo, viabilizou. E para isso, Sr. Presidente, ainda temos dois meses, dois meses a muito tempo, faltam para terminar o nosso mandato. Nós estamos cá ainda para tentar resolver outras coisas. Conto connosco para estar ao seu lado. É necessário também aproveitar o plano de recuperação de resiliência que hoje está abaixo de 60 milhões de euros. Já há de certeza que o Governo e a Vossa Excelência deverá ter já projetos para Porto Santo. Vamos aproveitar 60 milhões é pouco para Porto Santo. Temos que tentar, inteligentemente, como somos, só ser do Porto Santo e viver no Porto Santo, temos que ser ultra inteligentes. Eu agradecia que fosse mais breve. Já estou a terminar. Portanto, é necessário, a nossa demografia é muito pouca, vivemos de uma indústria que é o turismo, não vivemos da agricultura, não vivemos da pesca. Vivemos destas três potências industriais do turismo. É preciso que as taxas vão reportar novamente aquilo que eu falei há pouco, aeroportuárias têm que ser inexistentes. As taxas aeroportuárias do Porto Santo têm que baixar para que possamos, então, se estamos em verdade só pelo turismo, embora Porto Santo seja mais que isso, Porto Santo é turismo, sossego, segurança, passeios a pé, a praia é o nosso ex-libris, mas temos muito mais. E temos um povo, temos uma gastronomia, podemos apresentar a quem nos visita. E é nesse sentido que precisamos que venham mais pessoas para Porto Santo. Agradeço que conclua, faz favor. O Porto Abrigo já termina, o Porto Abrigo também é preciso ser melhorado, preciso trazer os tais barcos de turismo, está a ser melhorado, mas temos que reivindicar para que as coisas melhoram. E a tudo isto termino já, não foi um mandato fácil, foi um mandato de 4 anos, que se fez o que pudemos, fizemos o que pudemos e mais não pudemos devido a outras vicissitudes que nos transcendem aqui, porque o que nos traz a este programa é soluções, é projetos e não estar aqui nas guerrinhas de Capelinha. Muito bem, Sr. Presidente, mereço-lhe algumas referências. Sr. António Castro, muito obrigado pela sua intervenção. Quero lhe dizer que esteve connosco durante 4 anos e sabe muito bem, como os outros vereadores sabem, porque é que o PDM e o POC não foram avante. Não foi porque não quisemos, não foi porque não pôde ser. E nesta vida tudo é assim. Não é tudo quando a gente quer, mas sim quando pode ser. Sobre aqui, ah, mas é a sua intervenção, o que é que lhe diga, vai ser mais uma intervenção de um candidato do que um do José António Castro. Pense que vai se candidatar novamente às eleições, mas está bem. Não concordo muito com o Sr. Offshore para Porto Santo, isso é bom para as Canárias. E sobre o plano de resiliência, ainda há, antes de ontem, penso que veio uma grande notícia do Jornal da Madeira sobre as nossas propostas para o plano de resiliência. São 6 milhões de euros, ou 60 milhões de euros, para, pois não é proibido. E sobre, digamos, a promoção do turismo, que pudemos aproveitar a pandemia. E agora pergunto-lhe, já de mais ou menos 25 de maio, que o Porto Santo está quase 100% no aspecto da peleira, o que é muito bom. E neste momento, não há praticamente desemprego. Está tudo, é que tal história é aquele perigo sazonal, mas tem perigo. Não há pessoas para ir para trabalhar neste momento. E os hotéis estão com algumas dificuldades. A estágia de aeroportuária é um problema que não sei se vai ser muito fácil de resolver. Não foi fácil de resolver com os outros presidentes de Câmara antes. Não vai ser muito fácil de resolver isto. E todos sabemos, e não nos perdemos tempo, sabemos porque é que isto não é possível de resolver. Porque o aeroporto, que tem agora praticamente os franceses, eles não vão perdoar as taxas, de certeza. Se calhar, o governo, seja qual for, o governo central, seja do PSD ou do PS, se calhar podiam dar uma grande ajuda, mas não sei se é também fácil de resolver esta situação. Penso que a sua intervenção foi mais de informativa de perguntas. Penso que estamos a responder. Muito bem. Temos mais uma questão. Sou o Jantónio Castro, líder do movimento Mais Porto Santo. Primeiro, quero começar por agradecer à organização, ao painel, a todos os presentes. Gostei de ouvir as palavras da Sra. Presidente, da Assembleia, também da Junta de Freguesia. Eu tenho aqui duas questões a colocar à Junta, e uma pequena lembrança aqui à Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Tudo bem, veio, descreveu qual era o papel da Assembleia. Todos os portugueses sabem, todos os portugueses sabem qual é o papel de uma Assembleia, muito bem. Depois, esquecesse de frisear que tudo o que vai à Assembleia para aprovação depende da variação da Câmara. Esquecesse de relembrar que uma das grandes obras que relançou aqui foi a retunda do São Pedro, que foi paga pela Câmara, cerca de 8 mil euros. Esquecesse de relembrar que também as salvas que foram entregues aos ex-presidentes da Assembleia, e muito bem, com muita visão da Sra. Presidente, foram pagas pela Câmara cerca de 3 mil euros. Mas aí também sabemos que a própria Assembleia não tem os valores necessários. E dizer, ou dizer e compactar com os futuros candidatos pelos do partido, que dentro de uma quinta não podem haver quintinhas, isso são as palavras vossas. Não sou eu que inventei, não é o povo, não são aqueles que votam. São aqueles que, de facto, ressacionam as vossas mensagens. E isso, de uma vez por todas, terá de acabar em Porto Santo, porque senão os projetos ficam para trás e andamos a perder tempo com pequenas mesquices. De qualquer forma, Sra. Presidente, a Sra. fez o podo na sua Assembleia. Não é fácil gerir um Porto Santo com uma demografia tão pequena, uma área geográfica tão pequena, e uma cultura que é aquela que se pretendia e que não se consegue ainda, porque também as propostas que a Assembleia Municipal devia ter também apresentado seria também como canalizar os jovens que saem desta terra para irem estudar o que saem já formados do Porto Santo, qual é o retorno que têm em Porto Santo. Isso também seria uma grande proposta. E por aqui, quanto à Assembleia, ficarei. Depois, se tiver alguma intervenção a fazer, peço à mesa que me dê essa faculdade. Quanto à Juntas de Fraguesia, e ao papel que nós sabemos, tem feito um papel espetacular na área da ação social, só que as Juntas não ficam por aí. As Juntas de Fraguesia ficam também pela formação profissional, as Juntas de Fraguesia ficam por pequenos investimentos que têm que ser feitos em casa dos fragueços, as Juntas de Fraguesia ficam também por ajudar a pequenos acessos, alcatruar, viabilizar, abrir os acessos e mais que se podia fazer. Mas, sabe, Sra. Presidente, o Mais Porto Santo quero congratular-lhe-se a dar-lhe, assim, os parabéns, que a Sra. fez o que pôde. E, acima de tudo, quero eu aqui transmitir que o primeiro investimento que foi enviado da Câmara para a Juntas de Fraguesia foi aprovado pelo Mais Porto Santo. Sra. Presidente, sabe muito bem que os primeiros 60 milheiros, se não fosse o Mais Porto Santo, hoje a Sra. também não tinha os segundos. Portanto, congratulo-me, o Mais Porto Santo teve a visão necessária para ajudar o povo do Porto Santo. E é nesse sentido que estaremos sempre em prol dos projetos do Porto Santo e em prol do seu povo. Termino. Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, para responder a esta questão. Aqui ficou... Por favor. Muito obrigado pelas suas observações, Sra. Vereador. Quando se fala no Executivo, estamos a falar no elenco do Executivo, que são os com o pelor e sem o pelor. E, portanto, não é... Os Srs. Vereadores têm a sua voz e quando as propostas têm a sua voz na Câmara Municipal. E quando as propostas chegam à Assembleia para a deliberação, já foram perfeitamente. E, concretizadas, as vossas opiniões e as vossas opções e as suas votações. Portanto, a deliberação final é que fica na Assembleia. Respectivamente às outras questões, as salvas de prata e a rotunda... As salvas de prata informam que não foi do orçamento da Câmara, foi do orçamento... Foi pago pelo orçamento da Assembleia Municipal. Como eu disse, é da competência da Assembleia Municipal ter um valor que está diretamente ligado ao funcionamento e às atividades que a Assembleia Municipal desenvolve. A rotunda vem na sequência de um trabalho da Assembleia Municipal Jovem, como o Sr. Vereador sabe, e foi uma opção do Executivo a execução na rotunda. O que os jovens pediram foi um jardim em que tivesse plantas autóctones endémicas. O factor rotunda foi uma decisão do Executivo da Câmara. Portanto, eles fazem um trabalho e, paralelamente, solicitam que seja envolvido o poder local da Câmara Municipal para a execução de uma atividade. Essa foi a rotunda, que ainda não está concluída e que aguardamos que seja concluída. Foi uma aposta do Executivo. Executar aquela deliberação dos nossos jovens, valorizar a voz dos nossos jovens naquele espaço, que é uma linda rotunda e concluída, vai ficar maravilhosa e será emblemática no município do Porto Santo. Penso que respondi. Muito obrigado, que está bem aqui a Sra. Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia, por favor. Sr. Vereador António Castro, caro amigo, como sabe, o orçamento da junta é de 170 mil euros. Se colaboraram no apoio para assinar o Más Porto Santo para a Junta servir melhor os seus fegueses, não foi para a Sra. Presidente, meu amigo, não foi para a Sra. Presidente. O apoio que assinaram é para o Porto Santo. A Sra. Presidente está com a sua equipa a liderar o dinheiro que está na conta para ajudar os seus fegueses. Gostaria muito de ter muito mais verbas. Em relação às veridas, isso não compete ainda à Junta. No dia em que competi, vão-me transferir essas verbas e procurei procurar essas veridas para fazer o meu melhor. O que está estipulado a Junta a fazer, e dentro do seu orçamento, meu caro amigo, nós temos dado o melhor. Temos dado junto com a minha equipa, não é a Presidente. Todos nós temos trabalhado juntamente com a equipa, gerido bem os dinheiros públicos, e se caso tudo, tudo com justiça e tranquila. Podem-me fazer uma auditoria às minhas contas, que eu estou de portas abertas para verificarem as minhas verbas como são gostas. Se quiser que eu lhe dê mais uma resposta. Só, 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 vamos... Dez segundos. Dez segundos, só uma réplica muito rápida. Dez segundos. Não percebi. Dez segundos. Chegam? Senão vamos cortar o debate. É muito rápido. Eu felicito as duas Presidentes, porque a Presidente da Assembleia diz que isto é um todo. Sempre consideramos isto que é um todo. O apoio de um lado e o apoio do outro. E aqui é a Senhora Presidente. Ninguém falou em auditorias. O que nós falamos é que você precisa de mais dinheiro, por outras palavras, para fazer aquilo que quer fazer e que não consegue fazer. Não tem dinheiro. É só isso. Muito obrigado. Obrigada. Passamos para uma outra...